Oh, 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 sofro calado na solidão Guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você E o resultado desilusão O dia passa, a noite vem A solução desse caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você me querer outra vez Como já me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo, pode me procurar Sufro calado na solidão Guardo comigo ao memoriado Seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você E o resultado desilusão O dia passa A noite vem a solução Desse caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você me querer outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Pode me procurar Sufro calado na solidão Guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você E o resultado desilusão E o resultado desilusão O dia passa, a noite vem A solução desse caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você me querer outra vez E o resultado desilusão E o resultado desilusão Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Não se acanhe comigo Pode me procurar Sou o resultado desilusão E o resultado desilusão E o resultado desilusão Vem, a solução desse caso eu cansei de buscar, eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis, pra minha saudade apertar, não se acalhem comigo, pode me procurar. Tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É com essa noite passando, 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 em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, tristeza não tem fim, tristeza não tem fim. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 LOUCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LOUCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LOUCO A CIDADE NO BRASIL LOUCO LOUCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LOUCO A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, melancolia Chorar seus dias Nesses meus dias solidão Vem, melancolia Vem ver o bem A CIDADE NO BRASIL Que você faz ao coração Essa alegria distante Deve se unir ao lamento Desse momento tristeza Saudade 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 Vem melancolia, chorar seus dias, nesses meus dias sorridão. Vem melancolia, vem ver o bem, o que você faz ao coração. Essa alegria distante, deve se unir ao lamento, Desse momento tristeza, saudade, 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 saudade. Vai, minha tristeza, e diz a ela que, sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza. Mas é só tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a matar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, de ser milhões de abraços, apertado assim, Bolado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinho sem ter fim. E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Não há paz, não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Dentro dos meus braços, os abraços, de ser milhões de abraços, apertado assim, Bolado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinho sem ter fim. E é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate o coração Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal E no peito dos desafinados E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate o coração E no peito dos desafinados E no peito dos desafinados Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser Que nunca vai ser, nunca vai dar Um sonhador tem que acordar Tua beleza é um aleão De mais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão E no peito dos desafinados E não pede a frente E não pede a frente Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão 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 Não voltou, não Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado, exausto E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu 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 E nunca mais voltou Não voltou, não Sumiu Ela partiu 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 E nunca mais voltou Não voltou, não Sumiu Se soubesse onde ela está Digam-me Digam-me Eu vou lá buscar Pelo menos Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista Até em seu nome Podenciça Tá Não voltou Você Ela sumiu Meu sabia Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabia Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor Melhor assim Melhor pra você E melhor pra mim A vida é uma escola Que a gente precisa aprender A ciência de viver Pra não sofrer Pra não sofrer A vida é uma escola 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 Minhas noites são fatais Aliás Uma escola A vida é uma escola E uma escola E a escola A CIDADE NO BRASIL 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 VEM MATAR A ESTA PAIXÃO E ME DEVORA O CORAÇÃO E SÓ ASSIM E ENTÃO SEREI FELIZ VEM SERIZ MEU CORAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto que você Eu gostava Eu gostava Eu gostava Tanto que você Eu gostava E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paz E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite Nos bares Onde anda você E por falar em paz E por falar em paz E por falar em paz Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão e razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares, onde anda você Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Vinha só cansado Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Vinha só cansado Eu vivo no meu coração Longe e distante Longe e distante Sofro constante Com saudade demais, me perdoa Com saudade demais de alguém Vagueia Vagueia meu pensamento Sempre em tormento Sem saber onde está, meu bem Melodia triste Que vais ecoando além Vê se chega bem pertinho Pra despertar o meu bem querer Mas volta com o teu eco Pra me dizer Onde está o meu grande amor Se vive, se pensa em mim Se vive, se pensa em mim Se tem saudades Dos carinhos que eu lhe dei Melodia triste Que vais ecoando além Tu serás minha canção Que me faz recordar De quem quero bem Se vive, se pensa em mim Se tem saudades dos carinhos que eu lhe dei Dos carinhos que eu lhe dei Melodia triste Dos carinhos que eu lhe dei Melodia triste Quem quer o bem Quem quer o bem E eu lhe dei Dei tanto amor Mas você queria só prazer Você zombou E brincou com as coisas mais sérias Que eu fiz quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver, você vai ver Você vai implorar, me pedi pra voltar E eu vou dizer, dessa vez não vai dar Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer Dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver, você vai ver, você vai implorar, me pedi pra voltar E eu vou dizer, dessa vez não vai dar Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer Dei tanto amor, mas você queria só prazer Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz Quando eu tentei com você ser feliz Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração Você matou a ilusão, libertou meu coração Hoje é você que vai ter que chorar Você vai ver, você vai ver Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar 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 E ponho tudo a perder. E ponho tudo a perder. Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder. Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Demais pra mim Alguém melhor que você Espero que seja feliz No seu novo caminho Ficar contigo não faz sentido Melhor assim Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fogo Que o jeito que eu Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou a luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer então Pode crer Pode crer Você costuma perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo Eu vou sair por aí Porque eu vou sair por aí E aí Tendo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri